Meus cumprimentos à mesa, aos colegas presentes no plenário, àqueles que nos visitam nas galerias, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Então, aqui tem algumas indicações minhas, todas relacionadas ao saneamento básico. Em Santa Maria de Getibá, Vila Nova, em Santa Maria de Getibá, São Luís também em Santa Maria de Getibá, no centro de Santa Maria de Getibá, e em Vila Getibá, também no município de Santa Maria de Getibá, além do Rio Marinho, entre Vila Velha e Cariacica. São estudos muito repetidos que existem, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, em outros lugares, em outros países também, que não existe gasto em saneamento, existem investimentos em saneamento. E está comprovado que para cada R$ 1,00 que se gaste ou que se invista em saneamento básico, se economiza no mínimo R$ 5,00 com atendimento médico hospitalar. Portanto, o principal caminho para reduzir, ou um dos principais caminhos para reduzir o número de pessoas que procuram postos de saúde, o número de pessoas doentes, principalmente crianças, é investir muito mais em saneamento básico. A média nacional é de menos de 50% dos domicílios atendidos por isso. E em Santa Maria, no caso, ainda uma parte considerável do esgoto vai para dentro do Rio São Luís ou do Rio São Sebastião, por exemplo, entre outros, que são afluentes do Rio Santa Maria. O Rio São Luís, que é o que corta efetivamente a cidade de Santa Maria, ele virou basicamente um esgoto a céu aberto. Um rio, deputado Ismael, que quando eu era criança, a gente tomava banho nele, a gente pescava no Rio São Luís. Então, é urgente que o governo, através da CESAM, através de programas, recupere. E não é só lá. A gente sabe que isso acontece em vários outros municípios. Então, as obras de saneamento e o incentivo para as estações de tratamento nessas localidades são fundamentais. Lembrando que o Rio Santa Maria abastece uma boa parte da Grande Vitória. Quer dizer, é um rio que precisa urgentemente ter esse cuidado com os afluentes e com os demais rios. E a gente também indicou aqui a questão do saneamento do Rio Marinho, que é uma situação que muitos deputados já disseram aqui. O Rio Marinho, ele literalmente virou também um esgoto a céu aberto. Quer dizer, o tratamento, a recuperação desse rio é fundamental. Ele corta muitos bairros muito populosos, acaba acumulando ali, atraindo e proliferando mosquitos, por exemplo. E doenças, sobretudo, nas crianças nessa região. Então, assim, é impressionante, porque eu... E isso é uma coisa que tem se dito nos últimos tempos também, que saneamento parece que é uma coisa que não dá voto. Porque você não tem como inaugurar saneamento. O resultado é a médio e longo prazo. Por isso, as pessoas preferem continuar construindo postos de saúde, construindo hospital, ao invés de atacar o problema na raiz, que vai evitar que as pessoas precisem de mais hospitais e de mais postos de saúde. Então, tantas essas indicações, relembrando aqui, para Vila Nova, em Santa Maria de Getibá, para o centro de Santa Maria de Getibá, para São Luís, também em Santa Maria de Getibá, para Vila Nova, em Santa Maria de Getibá, e para o Rio Marinho, esse, né, muitas pessoas já têm falado sobre isso aqui, o Rio Marinho entre Vila Velha e Cariacirca, é urgente que o governo tome uma providência e que a recuperação desses rios seja efetivamente, ou se torne efetivamente, uma realidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.